Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje faremos um delicioso bolo de laranja. É um dos bolos mais saborosos e baratos, feito com ingredientes que você tem em casa. E se você gosta de receitas fáceis e baratas, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que surgir um vídeo novo. E os ingredientes que vamos precisar são 2 xícaras de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, 150 ml de óleo, 3 ovos, 150 ml de suco de laranja, que vai dar em média 2 laranjas, raspas dessas laranjas, 1 colher de fermento em pó e 1 pitada de sal. Vamos iniciar colocando na batedeira 3 ovos, 1 pitada de sal e o açúcar. E vamos bater. Vamos colocar agora o óleo, o suco da laranja e já vamos desligar. Agora vamos colocar a farinha de trigo aos poucos e ir mexendo. Vamos colocar também as raspinhas das laranjas e na sequência colocar o fermento em pó. Vamos misturar tudo muito bem. E vamos despejar em uma forma untada com óleo e farinha de trigo. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e aí é só ir acompanhando. Ele fica pronto em média uns 30 minutos. Gente, e essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam um forte abraço e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.